Eu sou o Pupi Sarampo Eu sou o seu esposo É assim seu Pupi Se me vem discutindo com ele, tu fica tranquilo que eu vou dar um papo Ele tá me sufocando, quer ver se na boca e um abraço E depois tá falando besteira, dizendo que quero ser sua mulher Experimenta, tá na pista e vai dizer como tu é Se me vem discutindo com ele, tu fica tranquilo que eu vou dar um papo Ele tá me sufocando, quer ver se na boca e um abraço E depois tá falando besteira, dizendo que quero ser sua mulher Experimenta, tá na pista e vai dizer como tu é Vem, outros com a perna arcada, tu é barrigudo, tua barba falhada, tem cara de bula Cheiro de porco, vem tirando onda com a roupa dos outros Gente, ele pensa que é forte, geral tá ligado no seu proceder Toma bomba o dia inteiro, para o seu corpo crescer Oh, rala! Pede mais que um gamba feioso Acho que tu foi escarrado ou cuspida, hein? Já falei pra ralar Tem mais feio que um girinho, não vai pra puxa, tu é feio, hein? Eu sou o buco e sarampo Eu sou o teu esposo Se me vê discutindo com ele, tu fica tranquilo que eu vou dar um papo Ele tá me sufocando, quer ver se na boca e um abraço E depois tá falando besteira, dizendo que quero ser sua mulher Experimenta, tá na pista e vai dizer como tu é Se me vê discutindo com ele, tu fica tranquilo que eu vou dar um papo Ele tá me sufocando, quer ver se na boca e um abraço E depois tá falando besteira, dizendo que quero ser sua mulher Experimenta, tá na pista e vai dizer como tu é Feio, descoberna a casa, tu é barrigudo Com a barba falhada, tem cara de mula Cheiro de porco, vem tirando onda com a roupa dos outros Gente, ele pensa que é forte, geral tá ligado no seu proceder Toma bomba o dia inteiro, para o seu corpo crescer Rala Pede mais que um gamba feioso Acho que tu foi escarrado ou cuspida, hein Já parei pra ralar Até mais feio que um zirino Vai pra puxa, tu é feio, hein Eu sou o buco sarambu Puxa, tu é feio, hein Aço quinto foi escarrado ou cuspida, hein Já parei pra ralar Aço quinto foi escarrado ou cuspida, hein Hahahaha Hahahaha Tchau, tchau.